Olá, eu me chamo Beatriz Hermans e eu faço parte do coletivo Bissar de São Paulo e hoje eu falarei um pouco com vocês sobre a bissexualidade e essas intersecções com a militância. Pra começar, eu gostaria de falar sobre a bissexualidade em si, apesar de muito provavelmente vocês já saberem um pouco sobre isso. Para a militância e para o coletivo, a gente define a bissexualidade como a atração por mais de um gênero, podendo ser dois, três ou inclusive todos. E é nesse ponto que às vezes a gente tem um pouquinho de debate sobre como, por exemplo, qual que é a diferença entre a bia e a pansexualidade. Antes da gente entrar nessa discussão, eu acho que é importante ressaltar que tanto a bi quanto a pansexualidade, assim como qualquer outra monodissidência, isso quer dizer, sexualidades que se atraem por mais de um gênero, ou não só por um, que nem é uma heterossexualidade, elas são válidas. Então, pra falar sobre a diferença entre bi e pansexualidade, a gente fala sobre uma questão que é, em essência, identitária. Porque a pansexualidade, ela é atração por todos os gêneros ou independentemente de gêneros. E às vezes a bissexualidade acaba significando a mesma coisa. Então, em alguns momentos, a gente tem uma sobreposição sobre as duas sexualidades, onde as duas significam a mesma coisa. Elas são monocidências e elas lutam contra o monossexismo. Então, é uma luta em conjunto. Então, é muito melhor a gente falar sobre as semelhanças entre a bia e a pansexualidade do que falar sobre as diferenças e talvez criar uma rivalidade desnecessária. Uma outra semelhança que é muito importante ressaltar entre a bia e a pansexualidade, que é uma semelhança, apesar de muita gente colocar como uma diferença principal, é a questão da transexualidade. Tanto a bi quanto a pansexualidade, elas agregam e incluem pessoas trans, binárias ou não. Desde o manifesto de 1990 da bissexualidade, a gente fala que a bissexualidade não é binária e ela é transinclusiva. Então, pra muita gente que fala que transexualidade é o ponto de diferença, e sendo a transexualidade é inclusa e aceita na pansexualidade e não na bissexualidade, isso não é um ponto, isso não é verdade. A bissexualidade aceita e agrega pessoas trans também. A gente fala sobre visibilidade bi porque um dos principais mecanismos da bifobia, que é o preconceito estrutural contra pessoas bissexuais, é a questão do apagamento e invisibilização das pessoas bissexuais. Então, o que acontece? As pessoas dentro e fora do movimento LGBTquia acabam muitas vezes tentando encaixar as pessoas bissexuais em caixinhas monossexistas, tentando encaixar elas em pessoas como heterossexuais ou como homossexuais. Então, o que acontece, por exemplo, é se eu sou, eu sendo uma mulher, estou com um homem, as pessoas vão tentar me encaixar como uma pessoa heterossexual, independentemente de eu falar que eu sou bissexual e a minha sexualidade não se modificar conforme os parceiros que eu tenho. Então, isso é possibilitado de acordo com o monossexismo, que é muito parecido com a heteronormatividade, é uma crença estrutural da sociedade que normaliza certas sexualidades e outras não. Então, dentro disso, o que acontece é que a gente normaliza socialmente, inconscientemente, que hetero e homossexualidade são sexualidades válidas e que as bissexualidades, monocidências, etc., não são. Então, a gente acaba tendo um ciclo aqui. A gente tem o monossexismo, que é uma crença social, que a bissexualidade e outras sexualidades não são válidas. E a gente tem o apagamento de pessoas que constantemente estão falando que são bissexuais e isso é apago mostrando que isso não existe. Então, você tem esse ciclo que acaba sendo muito frequente e muito danoso. Então, por que a visibilidade é tão importante? A partir do momento que você acaba falando sobre esse assunto, expondo sobre esse assunto e dando visibilidade para pessoas que são bissexuais, você normaliza uma sexualidade que historicamente existe faz muito tempo e deixa com que as próximas gerações possam ter uma normalização da própria sexualidade sem que isso comece a virar, que nem hoje em dia, uma fase, como as pessoas falam. Então, a visibilidade bissexual é importante para quebrar um pouco desse monossexismo e quebrar esse ciclo vicioso de apagamento bissexual. Agora, a gente está no março feminista e eu acho importante falar sobre uma questão muito relevante que é a intersecção do machismo com a bifobia. Na minha visão pessoal, a intersecção entre as duas é muito importante e é basicamente... não tem como tirar um do outro. Se existe bifobia, existe machismo. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da mulher dentro disso. A gente vai fazer esse recorte e eu queria usar como um termo principal para essa discussão a questão do privilégio hétero. Tem uma crença popular de que pessoas bissexuais têm um privilégio hétero em detrimento às pessoas homossexuais porque quando elas estão em um relacionamento heterossexual tido como heterossexual, elas não sofrem homofobia. E, de fato, elas não sofrem homofobia. Elas sofrem bifobia, que é a violência estrutural contra pessoas bissexuais. Nós, pessoas bissexuais, sofremos bifobia independentemente de qual é o gênero da pessoa com quem nós estamos, independentemente de estamos numa relação ou não. É uma questão inerente aos nossos parceiros. É uma questão nossa. Da mesma forma como a homofobia. Então, a questão é assim. A bifobia contra mulheres, muito frequentemente, leva à hipersexualização da mulher bi. Como que isso acontece? A mulher bi é vista como um objeto sexual para apimentar relações outras ou como uma pessoa que, obrigatoriamente, tem que realizar os feitiços do seu parceiro. Muitas vezes, o famigerado homenagem. Que, em essência, não tem nada de errado com. O que tem de errado é essa questão de pensar que a mulher bissexual tem que topar tudo o tempo inteiro. E esse pensamento de que a mulher bi topa tudo o tempo inteiro está bem ligado à questão que a gente vê que a mulher bissexual não é vista como uma mulher confiável, como uma pessoa que pode estar dentro de um relacionamento monogâmico e que normalmente é adulta em todos os momentos. E se a gente pega as estatísticas de feminicídio aqui no Brasil, que são altíssimas, e a gente vê que muitas delas são por questão de ciúmes, ter uma sexualidade no qual as pessoas sempre duvidam se você está traindo ou não, eu não vejo isso sendo como um privilégio. Eu vejo isso como sendo mais uma fobia. Agora, para finalizar um pouco esse tema, que é muito extenso e com muitas temáticas, eu queria falar um pouco sobre o texto da Elizabeth Sarah Lewis, uma professora do Rio de Janeiro, que fala sobre a hipersexualização e o apagamento. Ele fala sobre esse ciclo, que é o ciclo de apagamento e hipersexualização da mulher bissexual dentro do movimento LGBT e fora dele também. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente hipersexualiza a mulher bi para conseguir encaixá-la em alguma questão sexual, ou a gente apaga completamente que a sexualidade dela é bissexual para que ela esteja nos moldes que a gente consegue aguentar para uma relação. Então a gente não aceita uma mulher bissexual por si só com a sua sexualidade, com o modo como ela quer se relacionar. Agora, esse tema é muito vasto e a bissexualidade é muito plural. E nós temos muitas coisas para falar a respeito disso. Então, além do texto da Sarah Lewis, eu gostaria de falar que tem um livro que está sendo traduzido agora para o português, que chama Bi, Notas para uma Revolução Bissexual. A Shirley Eisner, ele é muito importante para a militância bi. E se vocês quiserem falar mais sobre isso, curte a gente nas redes sociais. A gente tem Insta, Facebook, coletivo B-Sides. E fala com a gente que a gente tem textos bastante contínuos a respeito da bissexualidade. Até mais e muito obrigada.